Onde que nós paramos? Ai, vou ter que passar aquela bosta tudo de novo. Ai, merda. 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 Onde que é que está cambaleando? Ah, está meio podre. Ah, não. Não é para cá, não. Onde que é mesmo? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah! Ah, vai se fuder, cara, velho. Ah, mano, tá de zoas, né, mano. Ah, vai se fuder, cara. Pera que eu precisava usar essa porra, hein, mano. Puta, eu vou ter que... Pera que não dá pra usar ela, não, mano. Ah, vai se fuder, cara. Cara, isso aí do jogo foi bem bosta, hein, mano. Tu não consegui... Não consegui equipar a parada sem pegar do inventário. Foi bem, bem bosta. Aí eu acho mais dois de espaço. Vai tomar no cu, né, mano. É, baú aqui vai ser meio foda, acho. Vou carrega essa desgraça. Como é que eu achar outra coisa, eu jogo fora e pego, mano. Vai, filha da puta. Vai, filha da puta. Vai, filha da puta. Vai, outro tempo. Ai, caralho, morri. Nem fodendo, nem fodendo. Puta, nem fodendo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Caralho, o jogo tá me dando Bala de magno, velho A merda vai chegar Pode escrever o que eu tô falando O bicho vai vir A merda vai chegar Oh, fala sério O pai é esperto ou não é, mano? Como é que porra é essa aqui? Eita, cacete Eita, cacete Ah, já tá usado já, velho Tem uma granada aqui Mano, eu acho que Esse do Leon eu vou zerar Hoje sim, mano Caralho, coitado O Leon não sabe mais o que é viver 100% de vida Não é pra cá que ele tem aqui Pô, tô todo no lugar errado De merda, hein Eita, cacete Eita, cacete Agora eu tô na dúvida aqui que eu levo Vou laver essa porra de rolo de filme Aonde que era a sala mesmo? O laboratório fotográfico entra aqui Tá Eita 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 Isso mudou na minha vida Nada, não agregou nada Vamos descar de novo Ah Agora eu tenho que conseguir chegar lá do outro lado de novo E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô aqui. Soquete? Que porra é essa de soquete? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Puta que pariu, achemo. Tchau, tchau. Salva essa porra, mano. Pelo amor de Deus, hein, mano. Que rolê que nós deu, mano. Tá, então vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Agora o enigma é pra foder o rolê, né, véi? Essas horas da madruga, depois dessas horas de live... Porra, enigma, véi. Ah, torre e cavalo ficam na mesma parede. Tá, torre e cavalo. Torre e cavalo ficam na mesma parede, tá? Essa daqui deve ser aqui, então. A torre deve ser aqui. Como é que é o bagulho? Bispo e Rainha não ficam lado a lado. Ah, então eles ficam opostos. Come on. É, esse bar não é esse, não. Ah, então eles ficam opostos. E aí Não, não. Cara, eu não tô conseguindo raciocinar essa parte, velho. Eu tenho quase certeza que a torre e o cavalo ficam na mesma parede. Torre e cavalo na mesma parede, tá? Ó, o cavalo ali. A gente bota a torre aqui. Tá, tá na mesma parede. O bispo e rainha não ficam lado a lado. Então o bispo tá aqui. A rainha fica... Não. Esse aqui não é o bispo? Ah, esse aqui é o peão. Tá, a rainha fica aqui. Só se eu colocar... Você aqui... E você aqui... Também não. Mano, que filha da puta esse bagulho, velho. Mano, esse aqui é o peão. Aqui tá falando... Ó, aqui tá falando que o peão... Cadê? Peão... O rainha e a torre ficam assim lá, mano. Toma a nuca, essa porra desse jogo. Gostei que funcionou. Tô nem aí, mano. Parece que já foi. Pra onde que eu tenho que ir agora, mano? O que aconteceu lá que eu nem vi, mano? Tá lá, então... Aonde que eu salva a gatinha, velho? Ah, tá. Abriu essa porta aqui. Pode crer. Tchau, tchau. Será que eu tenho que levar essas merda aí? É, então. Fiquei... Sei lá, mano. Fiquei bugadão, porque tava estranho o bagulho. Eles tavam falando de um jeito, mas na real, se você for parar pra ver, foi de outro, né? Caramba! Precisa o poder na primeira vez. Esse aqui a gente aprendeu a usar também. Vamos lá. A gente tá ficando pro já no bagulho, velho. O que é isso, papai do céu? Ô, Jesus Christ. O que que tá acontecendo, meu Deus do céu? O que que eu faço, filha das pulhas? Nem arma, nem bala. Nem arma, nem bala. Ai, como esse jogo é maravilhoso, cara. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, cara. Cara, pra que fazer o jogo tão difícil, mano? Por que que não bota cura, não bota os bagulhos no jogo, mano? Na moral, mano. Tu não tem cura, não tem vida, não tem nada, velho. Não tem... Nada. Tem uma granada, beleza. Mano, não é sério, velho. Qual que é a dificuldade do... Do bagulho, velho. Tipo, não tem dificuldade tu botar um negocinho mais suave. Não é tão difícil assim, velho. Tipo... Sei lá, só botar um... Eu vou começar com uma granada, mano. Quando o cara aparecer, eu jogo uma granada. Se ele fizer a granada, eu jogo o lança-fogo ali, pode entorrar. Se ele não morrer, eu puxo a minha mão lá. Ai, se ele não morrer, mano, eu falo, mano... Pobre-se, me mata. É, essa daí eu caguei, não vou lembrar. Aquele cara que pediu ajuda... Deve... Não sei agora. É o mesmo monstro, mas eu não sei se é a mesma pessoa. Caralho, eu não tinha visto essa porra verde aqui. Caralho, é a primeira vez que o Leon vai ficar full life, mano. Puta que pariu. Caralho, hein, Leon. Como você se sente pela primeira vez estando com a vida full, cara? Fazia uns 15 anos que eu não ficava full com o menino, coitado. Tá até feliz, ó. Jesus Christ! O que é isso? Ah, velho, olha esse fogo, mano, caralho, velho Ah, vai se fuder, mano, vai se fuder, jogo, caralho, velho Ah, mano, vai Ah, mano, vai se fuder, mano, vai, se fuder, Charlizei Cara, mano, eu não entendi até agora qual que é o problema Pra deixar o jogo tão difícil assim, mano Não, não, não 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 Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso que eu achei na cagada aqui? Vamos lá! Ela sabia que iria me dar, velho! Ai, filha da puta! Vamos lá! 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 O que é isso? 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 O que será que eu tenho que botar aqui, mano? O que é isso? 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 Entendido, espere o alvo, que é o alvo à vista, ele vai abrir o cofre, entendido, não vai ser sinal. Vírus já é à vista, vamos entrar, Dr. Beacon vem conosco sem escândalo. Hum, aqui precisa de outra coisinha de pulseira, hein?